O Ministério Público Estadual processou quatro pessoas que teriam sido responsáveis pelo ataque com o tipo de agrotóxico usado em apoiadores aí do PT, né, no ato político que aconteceu aqui em Uberlândia. Deixa eu chamar a Tânia Costa para atualizar para a gente as informações. Foi um acontecimento que gerou muita polêmica, nós noticiamos aqui nosso Balanço Geral manhã e agora então a definição do que aconteceu, né, o desfecho, né, Tânia? Não ficou, esse caso aí não ficou impune, né? Mais uma vez, bom dia para você. Olha, Meire, o Ministério Público entendeu que quatro homens se associaram para planejar e executar o ataque e ainda envolveram um adolescente neste caso. O ataque foi no dia 15 de junho, aconteceu no pátio de uma universidade no setor sul de Uberlândia. Na época, no momento, estava ali a organização para um encontro com o pré-candidato, na época, então pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, muitas pessoas reunidas para esse encontro com o pré-candidato na época, quando um drone foi utilizado para despejar, para jogar ali nas pessoas, no local, um produto tóxico à saúde humana. O Ministério Público entendeu que houve, então, todo um planejamento para isso. E o que o Ministério Público pede? Pede que sejam condenados os quatro homens, inclusive por associação, como eu disse, criminosa, colocar em perigo a vida, a saúde de outras pessoas, corrupção de menores, e o transporte irregular de agrotóxicos, um tipo de contravenção penal. O Ministério Público pede ainda a perda do patrimônio que foi usado para praticar este crime, e as 25 pessoas devem ser indenizadas por dano moral e material. É isso que pede o Ministério Público. A ação é assinada pelos promotores Marco Aurélio Nogueira, Breno Lins, Tiago Ferraz e Marcos Vinícius Ribeiro. Esse processo, viu, Meire, vai tramitar na segunda vara criminal de Uberlândia. Obrigada, Tânia, pelas informações.